Aste, 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 aste! O que é isso aqui? Lá, não dá uma... Mogo, mogo! Tira ali, tira! Lá! É, vamos lá, mogo, mogo! Ei, pai, vete cá! Pai! Pai! Pô, eu tome, o que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, não! É, eu. Eu vou colocar isso aqui, então. Não, o que é isso? Consegue? É, isso. Você olha, que é isso? Tu, que não diga um. Mas temos um amigo que ele não portasse com uma exposição, você deve ifne, mas, você deve ser analisado. Quando você assinei, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está o sal. Aqui está o sal, você pode comer um pessoal. Está até o quebrou, o quebrou? Certo, aqui está o sal. Eu já sei que ele faz um jeito. Esse aqui foi seu corpo escutado. Você pode fazer isso quando você pode aperturar. Veja a área do céu. Se olha do céu, fica com o céu. Isso é só que o 3. O que é isso? Agora vamos falar. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. biga ah K времени Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.